Salve galerinha do YouTube! Vamos finalizar aqui o nosso joguinho, feito para o Atari. A gente deixou assim. Beleza, o coraçãozinho, a bomba, a colisão com ambos, né? Se você pegar a bomba você morre. E isso aí. Então vamos continuar, né? A gente vai fazer ela se movimentar, vamos dar movimento aí para as bombas. Usando a primeira aqui como exemplo. Se caso a posição Y dela for verdadeira, não for zero, vou utilizar isso para acionar ela, né? Quer dizer que ela está no campo, então a gente vai movimentar ela. A posição X dela vai estar ganhando o que tem em D, que é a nossa velocidade X igual a 1, né? Então ela vai estar andando de 1 em 1 para a direita, ok? A mesma coisa para a posição Y. Se ela for verdadeira, ela vai estar ganhando a velocidade Y, que é o E, né? Essa variávelzinha E. Bom, agora que ela está se movimentando, a gente tem que ver se ela não passou do final da tela, que é a 140, ou se ela passou do começo da tela, que é a 28. Se isso aconteceu, a gente vai inverter a direção dela, né? Fazer igual a gente fez com o Pong, a mesma coisinha do Pong, só que agora é com as bombas. A variável auxiliar aqui, número 5, ela vai passar a ser ela mesmo invertida. E vai estar dando 2 de valor ali para o X. O X é o som de Kikar, a gente vai fazer isso ainda, ok? Ele ganhou 2. Bom, vamos fazer a mesma coisa para a posição Y. Se ela bateu lá no espaço, quando ela estiver subindo ou descendo, né? Se ela bateu lá no teto, ela vai descer. Se ela foi lá embaixo, ela vai subir. Que é 80 ou 24. Beleza? A gente vai estar trocando a posição da variável A4. Ele vai ser igual a ela mesma invertida. E aqui a gente verifica. Se bateu, se inverteu, a direção vai ser trocada. O D era 1. Agora ele vai ser menos 1. Caso não, ele volta a ser 1, né? A mesma coisa aqui para a posição Y. O A4, se ele for verdadeiro, o E vai passar a ser 1. Caso não, o E vai passar a ser menos 1. É o contrário. Tirar esse igual aqui. Ah, aqui é o E, né? Pode esquecer. Vamos testar. Belezinha, tá quicando aí a bola. Testar de novo. Testar de novo. Testar de novo. É isso aí. Funcionando o nosso sistema. Bom, agora a gente vai fazer o som de kickar, né? É um somzinho bem simples. Só para animar um pouco o jogo. Eu vou estar zerando aqui o canal 1. Vou passar o volume do canal 0 para 15. Vai ficar bem alto. A frequência vai ser 6 e o X vai estar diminuindo, né? Ele ganha 2, vai. Ele vai diminuindo. Aqui eu vou colocar o C como 2, que é o tipo de efeito. E se caso o X for verdadeiro, a gente vai diminuir ele, né? X igual a X menos 1. Se o X for falso, acabou o efeito. O áudio vai ser zerado, né? A gente zera tudo. Belezinha. Finaliza ali com o go to loop. Vai reiniciar o loop. E para funcionar a gente tem que chamar, né? E caso o X for verdadeiro, a gente chama o áudio kickar. A nossa label. É isso aí. Aqui é menos, né? Vamos testar para ver. Joia, joia. Tá fazendo o som aí. Um som bem simples, né? Se o quiser pode mudar aí. Mas senão vai ficar muito barulho. Porque vão ter várias bombas, né? Nós vamos ficar batendo o tempo todo aí. A luzinha. É isso aí. A gente tem que arrumar esse negócio da cor aqui, né? Senão a gente tá com a cor errada. Eu vou colocar aqui logo a função de pegar, né? Que é o nosso áudio. Quando você pegar o coraçãozinho. Ele vai tocar controlado ali pelo timer. Toda vez que o timer for falso. E ele vai passar o nosso P7. Que começa o jogo aí para verdadeiro. Toda vez que você catar um coraçãozinho. Ele vai contar novamente e lançar uma nova bomba. Para funcionar, ó. Tem que chamar aqui, né? Toda vez que o U for verdadeiro. Vamos testar. Já já é. Toda vez que eu pegar um coração. Ele tá com o somzinho. Ainda dá 50 pontos, né? O valor é tanto que o pessoal podia fazer aí. Pegou mais um. 100 pontos. É isso aí. Beleza. Vamos continuar, né? A gente tem a velocidade Y e a velocidade X da nossa bomba. Vamos fazer o mesmo para todas as bombas. Então tem que ter variáveis para cada uma delas. Vou colar aqui direto para a gente já ganhar tempo. O sistema das demais bombas é o mesmo da primeira. Ao invés do PC0 vai ser o P1 que é a próxima bomba. Então já vou colar aqui. Ok? Player 2. Aqui é o Player 1. Aqui é o Player 2. Vamos fazer o mesmo para a próxima. Quando o P for 2 é a nossa terceira bomba, né? E para a última aqui. Quando o P for 3 vai ser a nossa quarta bomba. Ok? É o mesmo sistema da primeira. Só que a gente tem que trocar as variáveis aqui de controle, né? Nossas variáveis binárias aqui. Ok? Aqui é o A5. Aqui é o A3. Aqui é o A1. E aqui eu utilizei o B, né? Porque quando eu fiz o jogo eu comecei utilizando o A0, o A1. Aí ficou fora de ordem. Belezinha? Está aqui as nossas variáveis binárias. Auxiliares, né? Vamos testar para ver. Isso aí. Toda vez que eu pegar o coração aparece uma bomba nova. Tá ficando difícil já, né? Isso aí. Preta. Apareceu agora a amarela. Seguiu o coraçãozinho. Vai aparecer a próxima. A laranja, né? O coraçãozinho. A última bomba aí. É difícil, né? Bacana. O jogo é praticamente isso. Tá bom. Vou continuar. Sou ruim mesmo. Bom. Agora eu vou passar os valores de quando você ganha 500 pontos aqui em separado, né? Se não, quando perder, você vai ganhar 500 pontos também. Também eu vou estar segurando a cor aqui, né? Colocar a cor inicial, 152. Se não, ele vai ficar começando o jogo com cores diferentes, né? Tem que voltar como estava antes, quando você perde. O que mais? Tá acabando já, né? Essa posição. Vou catar aqui isso que quando troca de posição, né? Quando você anda para a esquerda ou para a direita. E vou colocar aqui embaixo do lump. Porque eu quero fazer um efeito. Tem que estar aqui embaixo. Vamos testar para ver. Ah, primeiro eu vou testar sem salvar. Para a gente ver o erro, ó. Quando você perde, você ganha pontos. Olha lá. 425. Aí não dá, né? Ganhar pontos. Quando perde, não dá. Beleza? Vou salvar agora a alteração que eu já fiz. Agora se eu perder, sem fazer pontos, ele continua com 0. É isso aí. Vou testar de novo. Ganhar joia! Beleza! Bom, agora eu vou colocar uma animaçãozinha a mais aqui, né? Uma bobagem. aqui toda vez que ele tocar a musiquinha de inicialização eu quero que ele fique mexendo a cabeça pra deixar mais divertido mais amigável então uma hora a posição vai ser esquerda que é 1, outra hora vai ser direita que é o 0 uma hora vai ser esquerda que é 1 outra hora vai ser o 0 então ele vai ficar trocando de lados que é 0 na introdução vamos testar pra ver só é a joia é isso aí bom vamos colocar mais uma coisa aqui vamos estar trocando a cor do background toda vez que ele trocar de lado vai ficar mais engraçado uma hora vai ser a cor ali 76 outra hora vai ser a cor preta outra hora vai ser 76 outra hora vai ser a cor preta e assim por diante o pessoal pode fazer a animação que eu achar mais legal tô fazendo isso porque sobrou memória e aí vamos testar é isso aí ficou mais amigável né fica teu coraçãozinho mas quando você cata a bomba não fica amigável não essa bomba que vai pra esquerda e direita foi um erro né mas eu achei que ficou legal porque deixa mais difícil as vezes ela vem assim as vezes ela vem normal beleza a nossa introdução aí lembrando que a gente passa de fase né jogo aqui troca de fase você cata todos os coraçõezinhos você vai pro próximo estágio vamos ver joia joia ele troca de cor também o cenário só que eu escolhi uma cor não muito boa né quase a cor do do ursinho a gente vai resolver isso a bomba é amarela bom pra resolver isso eu vou colocar a cor do nosso ursinho de branco vai ficar diferente aí o pessoal coloca a cor que achar mais legal né amarelo branco vermelho é isso aí o o O que é isso? é isso aí galera finalizar aí as nossas aulas de Atari termina com o joguinho mais um né espero que o pessoal tenha gostado vou jogar um pouquinho aqui tentar fazer um recorde mais aceitável aí né cada vez que você passa de fase aumenta um ano contador né então fica mais difícil porque aí você tem que catar um coração a mais para poder trocar de fase de novo e é sempre aleatório né não tem assim de memorizar não é deixa eu tentar de novo ae passei de fase outra vez eu só consigo passar de fase uma vez só né é difícil mesmo é 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 a galera que gostou da aqui continua acompanhando a gente que vai ter mais coisas sobre programação, ok? Vou deixar o jogo aí no link na descrição do vídeo e até a próxima aí, valeu! Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 Obrigado.